Me dá aqui a Ariane Cândido, que vai falar ao vivo comigo aqui, uma operação prender um grupo suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas e também com a venda de armas. Os integrantes do bando usavam até a internet para planejar os crimes. Ariane, boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares. Boa tarde pra você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Oloares, tráfico de drogas e de armas na região da 44. A Polícia Civil recebeu essa informação, essa denúncia, na verdade, no começo do ano. Então, algumas equipes foram empenhadas para averiguar essa denúncia e viram que realmente, em uma loja, a loja que tinha sido especificada na denúncia, realmente tinha uma movimentação estranha. E aí começou, então, essa investigação. Vamos conversar com o delegado responsável, Fabrício Rodrigues. Boa tarde. O que aconteceu a partir daí? A partir da investigação, o que foi levantado? São muitas as prisões, os mandados de prisão que foram expedidos. Isso chama atenção? Boa tarde. Bem, com essa denúncia anônima, que todo cidadão pode fazer pelo telefone 197 da Polícia Civil, nós fizemos diligências de campo e outras técnicas de investigação e conseguimos obter a certeza de que essas pessoas se dedicavam, de fato, ao tráfico de drogas. E buscando também essa parte da comercialização de arma de fogo, que é bem mais complicada de se comprovar, nós instauramos o inquérito policial e realizamos algumas diligências. No curso desse quase um ano de investigação, conseguimos elementos probatórios aí que mostram que 27 pessoas associadas, principalmente pelas redes sociais, elas utilizavam essa ferramenta para divulgação e venda de drogas e também apologia a uma facção criminosa que tem atuação aqui no Estado. Com base nisso, nós representamos o Poder Judiciário pela prisão desses 27 investigados e também por 40 mandados de busca e apreensão, no intuito de obter mais informações para concluir esse inquérito policial. E eles comercializavam, negociavam isso pelas redes sociais? Exatamente. Tanto que os próprios nomes que eles lançavam nessas redes sociais eram voltados a drogas, né? E também faziam a explicação de armas de fogo e desse tipo nessas próprias redes sociais. Então, nós intensificamos a diligência, identificamos essas pessoas que eram proprietárias desses logins aí nas redes sociais e então conseguimos as prisões temporárias junto ao Poder Judiciário. Agora, essa loja lá na 44, era uma loja de quê? Era uma loja normal para um cidadão normal, por exemplo, que ia lá para comprar, essa loja estava certinha, mas, na verdade, era por trás ali de um ou outro que sabia dessa movimentação, dessa venda. Como que funcionava isso lá na 44? Exatamente. É uma loja de roupas, né? Que ela funcionava na região da 44 e o que chamou bastante atenção no início da investigação é que o denunciado, ele vivia em situação de rua até o ano de 2017. Tem passagem por estupro, tentativa de latrocínio, roubo. Então, isso nos chamou bastante atenção. Começamos a verificar que eles ostentavam a vida melhor e que não seria tão fácil assim, basicamente com o trabalho, chegar numa condição de vida que ele estava. Por isso que nós decidimos, de fato, avançar com essa investigação e verificamos que nas redes sociais ele tinha relação com pessoas que faziam apologia aos crimes. E, dentro da investigação, nós confirmamos isso, que as pessoas que tinham relação com ele de amizade efetivamente praticavam tráfico de drogas e também comercialização de armas de fogo. Oloares, alguma pergunta? Eu queria saber se ele vendia as drogas e essas armas lá mesmo na loja ou a loja era só para lavar o dinheiro do crime? Ele vendia as armas e as drogas na loja para algum conhecido? Enfim, existia esse comércio na loja ou a loja foi só para lavar dinheiro? Bem, do que foi nos passado na informação inicial, esse cidadão fazia o contato inicial na loja com a pessoa e marcava um ponto específico depois para entregar os objetos ilícitos. E a loja, para o que tudo indica, nós estamos... Esse processo, inclusive, ele tramita numa vara de organização criminosa de lavagem de capitais. Essas apreensões que foram feitas nesse momento, elas visam exatamente agora fazer a próxima parte, que seria a parte da lavagem de capitais. Se efetivamente essa loja seria utilizada para lavar esse dinheiro ilícito que veio dessa comercialização de armas e de drogas. São os próximos passos da investigação, então? Exatamente. Essa operação foi deflagrada no intuito de cessar essas atividades de tráfico de drogas e também no objetivo de angariar mais elementos para a investigação. E até agora, dos 27 mandados de prisão, quantos já foram cumpridos? Tem prisão em flagrante também? Sim, nós cumprimos 23 mandados de prisão temporária, na data de ontem, 5 resultaram em autos de prisão em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. E aí, vamos continuar com as investigações nos próximos dias, querendo concluir nos próximos 30 dias o inquérito policial. Eu agradeço muito a sua participação, é, Aloaz. A pessoa quer ali, como se diz, sai do nada, começa a montar a vida dele ali, mas quer ostentar, quer mostrar nas redes sociais que ele está bem. Mas as pessoas sabem que a pessoa ali, se não fosse por um trabalho honesto, não ia ter conseguido chegar tão longe do nada. Não é do nada. A gente sabe que o trabalho honesto, ele leva tempo para poder conseguir ter o resultado ali, ainda mais tão significativamente, a ponto de sair ostentando pelas redes sociais. É com você. Obrigado, Ariane. Parabéns à polícia. Menos 20 suspeitos de crimes aí em circulação. Isso é bom. A gente não sabe até quando, porque a justiça está soltando tudo que o teu bandido. Vamos torcer para que eles fiquem um pouco lá, até para a polícia concluir a investigação. Obrigado, viu, Ariane. E aí, Obrigado.